Olha, acabou agora à noite a votação do PL 752, desse famigerado PL que aumenta as custas judiciais, que penaliza a população e impede a população de ter acesso à justiça. A justiça vai ficar mais cara agora no estado de São Paulo. Infelizmente o projeto foi aprovado, nós obstruímos, a OAB esteve aqui em peso com os advogados e advogadas, um grande movimento, mas o governo mobilizou a sua base aqui de deputados, passou o rolo compressor e votou esse famigerado projeto. Porém, nós não desistimos ainda, nós vamos judicializar, nós vamos ao STJ, porque tem muitas contradições nesse projeto, na nossa opinião ele é inconstitucional, porque ele cria taxas, cria impostos para o povo de São Paulo. A justiça tem que ser democratizada e é um dever do estado investir no judiciário. E ele está, na verdade, jogando custo para a população. Então, nós somos totalmente contra esse projeto e quero parabenizar aqui os advogados e advogadas que se mobilizaram bastante. E nós vamos ao STJ e se não resolver no STJ, nós vamos às cortes internacionais para pedir a revogação dessa lei que, repito, ela impede o acesso uma boa parte da população ao judiciário. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para você receber as informações de todas as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa. e também peço para você ativar as notificações para você receber as mensagens do que a gente vai discutir. Muito obrigado. Um abraço.